Depois que Dario realizou uma busca nos arquivos, ele escreveu uma carta endossando e apoiando totalmente os esforços dos israelitas na reconstrução do templo. O governador persa foi instado não apenas a evitar obstáculos, mas também a oferecer assistência positiva. Este decreto reafirmado recebeu peso por ameaça de morte dos infratores. Como resultado, o templo foi reconstruído e dedicado e várias funções de pessoas no templo foram renovadas. Então a Páscoa foi novamente celebrada em Jerusalém. Observamos que mais uma vez Zorbabel e seus amigos são testemunhas da ação de Deus em favor do povo. Somos informados que o Senhor nos tinha alegrado mudando o coração do rei da Assíria a favor deles para lhes fortalecer as mãos na obra na casa de Deus, o Deus de Israel. Observe que Deus pode usar poderes seculares para promover sua obra, mas Ele não é obrigado a usar esses poderes. Amigo e amiga, é possível que você esteja na expectativa da atuação de Deus a fim de poder prosseguir na realização de um projeto nobre, um projeto bom, que esteja de acordo com a vontade divina, pois saiba que Deus pode agir na vida de pessoas improváveis e facilitar aquilo que é aparentemente impossível. Por isso, espere em Deus. Para Ele, os impossíveis são a sua especialidade. Que você tenha um lindo dia na presença do Pai Celestial. Amém.